Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact. E sim, o que eu achei dessa atualização 2.6, já tem muito tempo que eu não faço vídeo falando sobre as atualizações. A gente sabe que se não tivesse sido adiado, daqui 3 dias a 2.7 estaria chegando, né? E de fato vamos falar dessa atualização. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, te faço o link, é vídeo todo dia. Cara, eu sinceramente achei uma boa atualização, tá? O Despenhadeiro foi além das minhas expectativas, eu sei que o Despenhadeiro ia ser uma coisa... Assim, quando eu vi o Despenhadeiro na primeira vez, eu olhei pra essa aqui e falei Pô, né? É possível que o Despenhadeiro seja só isso, né? E acabou que eu gostei demais, a parte subterrânea muito grande, muito da hora explorar. Foi uma coisa que foi além, foi melhor do que eu tava imaginando. Parabéns pra mim, Rui, ficou brabo. Em questão de conteúdo, eu achei um conteúdo top. A 2.6, na minha opinião, eu achei uma atualização boa, porque o Despenhadeiro teve bastante coisa pra fazer, explorar. Eu nem acabei de explorar também, as missões foram da hora, tá? Essa atualização deu bastante gema, teve muitos eventos. De gema eu não posso reclamar, foi uma atualização generosa. A única crítica que eu tenho em relação a 2.6, é que foi uma atualização, assim, de eventos chatos. O que eu quero dizer com eventos chatos? É o que eu falo pra vocês, o evento da 2.6 foi evento de asilo, evento de velho. Como assim? Planta, evento de planta eu nem fiz, chatão. Fazia tudo rapidinho, mas evento de planta, cara, não... Cara, o que eu falo, o Guest Impact, ele gira em torno dos personagens. Mas, a galera também está saindo do jogo, porque não está atrativo. Você vai fazer um evento, pô, vai fazer um bagulho de fazer planta, chatão. Você vai fazer um evento de tirar foto, chatão e rápido. Então, assim, o Guest Impact, ele tem que ser atrativo também. Os eventos, na minha opinião, foram bons em questão de recompensa, maravilhoso. Mas, em termos de ser atrativo, legal, não curtir. O evento de planta, chato. O evento de foto, chato. O teatro, que é uma coisa que eu sempre gosto. E, cada vez que o teatro volta, parece que ele volta piorado. Parece que ele volta pior. E a primeira versão do teatro, pra mim, foi a melhor, top. Essa última eu não gostei muito, tá? Mas, como eu falei, foi uma atualização boa, generosa. Teve bastante gema. A única crítica que eu tenho, somente que os eventos foram chatos. Os únicos eventos bons que teve, na minha opinião, foi esse quase aí, que a gente teve semana retrasada ou passada, de matar os mobs, né? Que você escolheu o time, dois times, né? E fazia, fazia a pontuação muito foda. Eu sempre falo pra vocês que eventos de matar a mob é da hora. Teve aquele evento lá de rebater o samurai, que foi uma coisa muito rápida e sem graça também e tal. Então, assim, foi uma atualização boa. As missões foram muito boas. O despenhadeiro foi além do que eu imaginava. Foi muito top. Como eu falei, foi uma atualização legal. Minha única crítica é só um evento que não foi divertido. Então, assim, foi uma coisa boa. Eu vi muita gente falando, ah, a atualização 2.6 foi ruim e tal. Não achei, cara. A galera confunde. Porque, assim, 2.7 foi adiada. A gente vai ficar com a 2.6 mais tempo, certo? E também a gente teve eventos cancelados, que voltaram. Vão voltar. Voltaram, no caso, né? Foi cancelado, mas vão voltar de qualquer jeito. Então, vai ter. Então, assim, não acabou a atualização ainda e tudo mais. Mas eu acho que o grande hype da 2.6 já foi. Bom, uma coisa que... Uma coisa me surpreendeu. Porque, assim, o despenhadeiro, na minha opinião, eu tava esperando que ele hypasse muito o jogo. Ele não hypou isso tudo, né? O hype do despenhadeiro foi coisa de 3 dias. A galera hypou. Teve uma, né? Teve um piquinho, um pico, né? Mas foi bem pouco. Um pico caiu. Só caiu. Então, assim, na minha opinião, eu achei que essa atualização do 2.6 é, pô, despenhadeiro, nova região. Eu ia hypar o Genshin Pax. Mas não hypou. Só essa semana, já sorteamos umas 4 contas porque a galera desistiu. Né? Na maioria das vezes, quando eu vou sortear a conta, é porque a galera não tem tempo de jogar. Ou porque já tem uma conta e não tá dando trabalho, não tá dando tempo de jogar na outra. Agora, parar, me dar conta, por desistência, foram poucas. E parece que tá aparecendo muita. Então, assim, na minha opinião, e eu senti isso também, o Genshin Pax, ele tá em queda. E o despenhadeiro não subiu o Genshin Pax onde ele deveria estar, digamos assim. Então, assim, em questão, isso me surpreendeu. Eu tava esperando que o hype fosse lá em cima. Agora, vamos ver se a 2.7 vai hypar porque o jogo, ele gira em torno de personagem. Se você parar pra ver, evento não hypa jogo. A região, ela hypa, mas depois a galera, né, desanima. Foi o que aconteceu com o despenhadeiro. O jogo gira em torno de personagem. A Yelan é uma nova personagem. Assim como a Yelan também foi um novo personagem. Aí a galera vai rapar a Yelan. Yelan, assim, eu torço pra quem a 2.7 tenha outras partes do despenhadeiro. Não sei, não sei se eles vão botar o demais do despenhadeiro aqui, não sei. Mas dá a entender, e também não tem nada falando que a 2.7 vai ter nova região. Isso é um grande problema. Porque a gente sabe que uma nova região dá muito mais gemas e tem mais coisa pra fazer do que uma atualização que não vem em nada. Somente os personagens novos. A Yelan, ela vai trazer um hype do Genshin Impact? Vai, mas vai durar pouco. A galera vai pegar, vai dar o tiro e depois... Tudo bem que vai ter o Ito e o Xiao. Legal, mas cadê a região nova? O que vai ter pra gente fazer? Os eventos vão ter que ser atrativos. Porque se botar esses eventos que teve na 2.6 numa atualização que não tem nova região... Porque, na minha opinião, o que salvou a 2.6 foi o despenhadeiro. E outra coisa que eu esqueci de mencionar. O evento do... O festival de Nazuma eu achei um festival da hora. Bastante missão e tal. A galera zoando lá de Monte Tati, o Obedex, a Klee. Os personagens lá de Nazuma também. O Kazuhi e tal. Teve também o Chiquinho e tudo mais. Foi um... Foi um festival da hora. Óbvio que não foi melhor que o festival de Liyue, né? O festival de Lanterna. Foi um festival inferior. Mas deu bastante gema. Teve muita missão. Algumas missões engraçadas. Então, deu pra ter um pouco de diversão nessa atualização, na minha opinião. Então, como voltando, falando o que eu estava falando desde o começo do vídeo. Uma boa atualização, tá? Eu achei uma boa atualização. Teve bastante gema. Teve bastante evento. Por mais que os eventos foram chatos. Teve bastante evento. Não tem o que reclamar. Agora, nesse finalzinho, a gente entende. Porque era pra ser a 2.7 daqui 3, 2 dias, né? Então, a gente entende que a Mihui não tá fazendo muita coisa, né? A gente tá tendo um evento de comerciante. Que é uma coisa bem chata também. Dá gema legal. Mas não é um evento atrativo, né? É uma coisa que você faz em um segundo. Dois segundos, dez segundos, um minuto, né? Não é um evento atrativo. Que você gosta de fazer. Que você sente vontade e animação de fazer. É um evento somente pra você puxar gema. Aí vai acabar. Vai ter aquele outro evento. Se não me engano, vai ter mais três ou dois eventos ainda. Tá? Pra acabar 2.6. Porque foi prolongado. Aí a 2.7, eu espero que seja uma atualização que de evento seja atrativo. Porque não vai ter uma região nova. E isso é um problema. Porque hoje o Guestim já está em queda. Então, assim. Na minha opinião, eu achei uma boa atualização. Espero que... Eu espero, né? Óbvio que não vai acontecer. Que a 2.7 talvez tenha mais umas partes ali. É... De Espinhadeiro. Pra gente poder explorar e tal. Porque o Espinhadeiro foi uma região muito foda. Eu curti demais as missões. A exploração. Até os puzzles que eu não sou fã. Não teve bastante baú. A minha crítica ao Espinhadeiro é que teve muito baú comum. Poderia ter mais baú precioso. Médio, né? Poderia ter mais o baú mediano. Teve muito baú comum. Isso reduziu um pouco a gema. Poderia ter mais. O Espinhadeiro poderia ter dado mais gema. Mas não vou reclamar porque eu acho que essa atualização 2.7 foi uma atualização generosa. Teve bastante gemas. A única coisa é só os eventos que eu achei chato mesmo. Mas enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês estão hypados pra 2.7. Então eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!